E aí, Souza? Cara, o time do Flamengo é... Pra mim é superior, mas assim, vai encontrar dificuldade. Vai, 5 a 1, Flamengo. Esses duas equipes já se enfrentaram. Vai ser o quê? 5 a 1, Flamengo. Eu acho que não vai ser isso tudo, não. O Flamengo aí, nesse tempo aí... Dificuldade do quê? Com o Arrilau? Ao Arrilau? Vai ver o time do Arrilau. Vai ver o quê? Você vai ver. Eu acho que o Flamengo ganha, mas não vai ser essa facilidade toda. O Flamengo não tá jogando bem pra... Saudações, rubro-negras. Neste vídeo, vamos fazer um react do craque Neto cravando que o Flamengo vai passar com facilidade pelo Arrilau. Isso mesmo, craque Neto cavando o Flamengo campeão mundial de 2023. Mas antes de seguirmos com o vídeo, deixe o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Eu vou deixar fixado aqui no link dos comentários desse vídeo o link do nosso canal secundário pra você se inscrever também. Vamos dar seguimento no vídeo. Então é o seguinte. Pra mim, o Flamengo tem chances de buscar o título mundial. Mas pra isso, precisa ganhar do Arrilau. Arrilau. Que é o time que é a base da seleção da Arábia Saudita. Que amanhã, às 4 horas da tarde, quem que faz o jogo é a Globo? É a Rede Globo? É o bom jogador. A Rede Globo que fez. Que, por sinal, é... Hã? Não, esse jogo é 2019. Mas ano passado foi a gente que fez com o Palmeiras, não foi? Foi a Band que fez Palmeiras e Chelsea. E a Rede Globo que faz agora. E aí, Souza? Cara, o time do Flamengo é... Pra mim é superior, mas assim, vai encontrar dificuldade. Vai 5 a 1 pro Flamengo. Esses duas equipes já se enfrentaram. Vai ser o quê? 5 a 1 pro Flamengo. Ah, eu acho que não vai ser isso tudo, não. O Flamengo aí, nesse tempo aí, era... Dificuldade do quê? Com o Arrilau? O Arrilau? Vai ver o time do Arrilau. Vai ver o quê? Você vai ver. Eu acho que o Flamengo ganha, mas não vai ser essa facilidade toda. O Flamengo não tá jogando bem pra poder. A gente... O Flamengo empatou com o time titular, contra um time que não ganhava de ninguém. Então, o Flamengo precisa abrir o olho a esse time aí. O Bruno Henrique, volta! Eu acho... Ah, ele foi lá só pra... Ele viajou junto, né? Só viajou junto. Ainda não volta, não. Volta, não. Mas, assim, foi o melhor momento do Flamengo, o Jorge Jesus. Então, hoje mais não. Hoje mais não. Hoje o Flamengo precisa melhorar muito. Ah, é o Flamengo, tem o Derrascaeta, Pedro, o Gabigol, mas, assim, o Arrilau... Não joga nada, né? Gabigol, Derrascaeta, Pedro... Eles são ruins pra caramba, verdade. Eles são ruins. Eles não jogam nada, né? Só o Tito que não viu que o Gabigol não tinha que jogar. É o Victor Higui mesmo, o Gerson. Pô, a gente tem que dar moral pro... Ó, o Flamengo ganha o jogo e ai do Real Madrid se jogar a bolinha que tá jogando. O que você pensa? Ó, o Real Madrid sem curto A, Militão, que por sinal, o Hazard não jogou nada, né? E o Benzema que não joga. O Flamengo vai ser bicampeão do mundo pra mim. Paulo Sérgio, o que você pensa do jogo de amanhã? Eu, Flamengo e o Alrilau, nem penso nessas dificuldades que o Sousa pensa, cara. Até porque a equipe do Flamengo é muito superior tecnicamente, né? Lógico que você encontra no Alrilau um ou outro jogador, que esses caras de lá compram jogador aí que também pagam uma fortuna. Lá tem bastante. Esses shakes aí pagam uma fortuna. Mas a equipe do Flamengo vence com tranquilidade. Maravilha! Trinta segundos! Eu acho que o Alrilau é muito trovão e pouca chuva. Mas trovão que tá tendo aqui agora. Pra resumir essa conversa, sabe aquele papo, você entra aquele cara, o que quer, não vai ser. Então ganha o Flamengo. Tá boa a conversa. Agradecer o pessoal do Novo Hotel, que eu tô com a minha família toda lá. Obrigado ao Ricardo, obrigado a todo mundo que trabalha no Novo Hotel, que tá me tratando super bem. E outra coisa, não é jabá não, que eu tô pagando, tá? Deu um desconto. Aí já é bom. Deu um desconto. Obrigado aí, Ricardo. Obrigado ao Novo Hotel do Murumbi e o da... Então, rapaziada, eu vou deixar aqui a minha opinião. Flamengo e Alilau. Acredito eu que o Flamengo até vença o jogo. Acredito eu que vai vencer. Mas não com essa facilidade toda. O Alilau é um time bem chato. Já enfrentamos eles em 2019. Eles estavam com outro elenco. E a gente com outro elenco também. O nosso elenco de 2019 era até mais consistente do que o elenco que a gente tem agora, em 2023. Era um elenco mais entrosado. Era um elenco que partia mais pra cima. Era um elenco matador. Não que esse não seja. Mas pra mim o de 2019 era melhor do que o de hoje. E a gente, mesmo assim, encontramos dificuldades pra ganhar do Alilau. Começamos o primeiro tempo perdendo, se eu não me engano. E depois o Flamengo foi e virou o jogo. Virou pra 3x1. O Alilau hoje tá com outro time. É um time chato de se enfrentar. Creio eu que é um dos melhores times lá do mundo árabe. E eu acho que não vai ser essa facilidade toda que o Neto tá cravando. Temos que manter os pés no chão. E com muita fé a gente vai chegar na final. E se Deus quiser a gente vai ser campeão mundial. Agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. Deixa aqui nos comentários. Você concorda com o Neto que o Flamengo vai ter essa facilidade pra ganhar do Alilau? Você acha que o Flamengo vai ter dificuldade pra ganhar? Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sininho. Para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Aqui é o canal FURIA RUBRO NEGRA. Saudações, rubro-negra. E ative o grupo do Flamengo. Se inscreve safe.